O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Loki, você está bem? Claro que estou. Mas o que aconteceu aqui? Era a última bala do caçador. E ele, acidentalmente, atirou na árvore. Você é sortudo. Aquilo foi perigoso. Por que você avançou no caçador? Precisava salvar o último animal. Os caçadores caçaram os outros por esporte. Bom, o turno de vocês acabou. Podem voltar para o território de vocês. Nos vemos amanhã. Ok, te amei a lua. Ei, Jackal e Kate, eu tenho um plano. O que vocês acham de a gente ir para a Cidade dos Humanos? Eu acho loucura. Para que vamos fazer isso? Para explorarmos o território dos humanos. Nós nunca conhecemos a cidade, certo? Hum, não seria uma ideia ruim. O Bola morava na cidade. Então vamos ver o que ele passou na cidade. Vai ser uma longa jornada. Eu sei o caminho da cidade. Sigam-me. Tchau. 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 Tchau.